olá meus amores como estão vocês gente eu vou começar o vídeo hoje de máscara porque toda hora chega o cliente 16 peteca 15 15 15 15 15 16 peteca do menino então o povo chegamos tudo rápido o desenhado que a gente foca tá eu até abri esse saco aqui 3 6 7 pipoca e chegou o macarrão o macarrão da iléia ó essa nota deu 96 e 20 foi à vista essa comprinha aqui ó boa tarde boa tarde meu anjo como tá o senhor envolvendo do da ib2 estamos bem tá sendo no atendimento e aí meus amores como é que tá ó a mercadoria a cidade mais ou menos de vocês verem e aqui como disse eu fiz aquela promoção do sabonete né um real botei aqui e aí gente eu fiz outra invenção aqui ó vocês lembram dessa caixinha que eu fiz aqui eu uso um bocado de coisa ó botei assim ó porque tá chegando dia das mães e eu não quero comprar coisa então tô arrumando algumas coisas que eu já tenho né como esmalte esse aqui pó eu botei esse preço da promoção do brilho que dá até essas coisas é botei aqui os adorantes da promoção da revista eu vendo de 5 reais eles aqui ó mas ele teve um aumento pra 6 reais então se a pessoa levar 3 ela compra por 4,27 esse daqui ó 30 reais eu botei o preço dele normal é 30 eu botei de 25 ó ó esse daqui na promoção também é de 15 reais o músico ele é 20 reais esses esmalte também deu uma subidinha tá 3,50 também chegou esse biscoito aqui foi 42 reais a caixa ó comprei de manhã só que eu já coloquei aqui na prateleira né e aí eu vou arrumar as pipocas aqui partiu arrumar pipoca esse daqui é de 2,50 é o escureto preto esse aqui que é o vitalesco é 2 reais aí tem esse daqui o EIF 2 reais também o Nikita tá 1,75 esse daqui tá 1 real as pipocas aqui tá 1 real ó tão grandes é e aí ó como tava aqui esse aqui ó pronto meus amigos eu tô aqui arrumando as pipocas ó eu botei um aqui eu botei esse saco aqui e aí gente tudo subiu de preço e o leite eu tomei um espanto hoje eu fiz fazer o pedido da Ceará e o leite tá 58 reais e 60 aí ele abateu 60 centavos ficou por 58 reais aí ó 58 e aí família 58 dividido por 12 vai sair a 4,83 aí mais 30% 6,28 leite então eu resolvi não comprar a gente vai comprar a gente vai comprar fazer uma pesquisa de preço comprar mais um pouco mais barato pra poder vender aqui e tá muito caro as coisas gente leite subiu disparado sabe então é isso duas vendas pra vocês bom trabalho se cuide beijão e tchau tchau pesquisa em preço tá gente vamos ter que ficar na hora dessas compras aí tá bom tchau